Do dia que nascemos e vivemos para o mundo Nos falta uma costela que encontramos num segundo Às vezes muito perto desejamos encontrá-la No entanto é preciso muito longe ir buscá-la Vejamos o destino de um pracinha brasileiro Partindo para Itália transformou-se num guerreiro E lá muito distante de espontar o amor sentiu E disse estas palavras a uma jovem quando viu Itália Italiana, a minha vida hoje é você Eu te quero muito bem Vencido inimigo que antes fora varonil Recebeu a fé de ordem de embarcar para o Brasil E se a mesma ordem quem casou não poderá Levar consigo a esposa, a esposa ficará Prometeu então o bravo ao dar baixo e ser civil Embarcarás amada para os céus do meu Brasil E enquanto ela esperava lá no caso napolitano Repetir estas palavras no idioma italiano Brasiliano La minha vida hoje é você Eu te quero muito bem 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 Legenda Adriana Zanotto